Os criminosos mais perigosos do país vão conviver com você em hospitais do SUS. É isso que o Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pela Presidente do Supremo Tribunal Federal, quer que aconteça e já está acontecendo. Dia 15 de maio é o dia que o CNJ determinou pra você acabar com os hospitais psiquiátricos de custódia. E o que é hospital psiquiátrico de custódia? No direito penal tem uma figura que é a chamada medida de segurança, que é quando o sujeito é um inimputável, ele não sabe que está cometendo um crime, ele não consegue parar de cometer crime, ele é um maníaco. Inclusive, vários criminosos ao redor do país que tem apelido de maníaco daqui, maníaco da colá, são pessoas que cumprem medida de segurança e inclusive você sabe que tem uma pena máxima no nosso código penal. Na medida de segurança, não tem um tempo máximo, porque o sujeito ele simplesmente nunca, muitas vezes, vai ser capaz de conviver em sociedade. E agora o CNJ quer soltar todas essas pessoas, mas eu tenho uma notícia boa pra contar pra vocês e eu vou contar logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, que você entrar no Clube MBL, na Academia MBL, que você entrar nos nossos grupos de WhatsApp também, que vão aparecer aí pra você fazer parte, que tem uma série de atividades pra você fazer, inclusive atuar nessa pauta do CNJ, que é fundamental pra nossa segurança, pra segurança de todos nós. Então, vamos partir agora e também, aliás, estava quase esquecendo, o Congresso do Movimento Brasil Livre em São Paulo, vai ser maravilhoso no Obelisco, vai ser excelente. Vamos nos lembrar também da Revolução de 32, vamos ter uma apresentação do nosso documentário sobre a Revolução de 32, então vá, que é gratuito você comparecendo no nosso Congresso do MBL de São Paulo, vai assistir a um documentário muito legal, que você só assistiria pagando, né, em outra ocasião, seja via Clube MBL, seja em plataformas de streaming, e além disso vai estar no Obelisco, que é o símbolo maior da nossa Revolução de 1932. Muito bem, o que aconteceu, né, o CNJ soltou uma resolução mandando fechar os hospitais psiquiátricos de custódia, e a nova norma, né, ela determina o encerramento, né, de todos esses hospitais. Só pra você ter uma ideia, aqui no Distrito Federal, e no Distrito Federal a gente tá falando de um território, né, que é relativamente pequeno, tem 138 presos, né, por crimes de homicídio, feminicídio e até canibalismo. Nós vamos soltar um canibal no Distrito Federal. Atenção, você que, bom, eu passo boa parte da minha vida aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, você que é do DF, você que é de Brasília, eu sei que boa parte dos meus seguidores, dos meus inscritos, são daqui. Vamos ter um canibal assolta por aí, eu vou entrar em detalhes sobre o crime que esse sujeito cometeu. O Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação de Médicos do Brasil, representantes do Judiciário, da Polícia, né, a Cobra Pol, representantes até da OAB, veja, até da OAB, que são os advogados que estão do outro lado, muitas vezes, fazendo o papel da defesa daqueles que cumprem medidas de segurança. E aqui eu quero fazer justiça, né, aos advogados. Não é porque o sujeito, né, representa a defesa de alguém que cumpre uma medida de segurança por cometer uma atrocidade que essa pessoa é uma pessoa má. A profissão do advogado, né, e do advogado criminal, claro que eu não tô falando daqueles que participam dos crimes, porque tem advogado que também participa de crime, como você tem em todas as outras profissões. Não tô falando do advogado sério que faz a defesa de uma pessoa dessas, tá exercendo o direito previsto na Constituição que é pra todos e que é a função do advogado exercer porque você não pode condenar uma pessoa sem que essa pessoa tenha direito de defesa, tenha um advogado sob pena da gente condenar uma série de inocentes. E a justiça brasileira, ela tem defeitos não só em não punir quem comete crimes, mas tem defeito também em punir quem não comete crime, em punir inocente. Por isso que é tão fundamental a figura aí do advogado, e eu não tô falando isso por corporativismo nem nada disso, eu tô falando isso só pra deixar muito claro que mesmo representantes da OAB, que muitas vezes representam essas pessoas que estão, que cometeram crimes, estão cumprindo medidas de segurança no hospital psiquiátrico, vieram aqui em audiência pública na comissão de segurança e presidentes de comissões da OAB se manifestaram contra essa resolução do CNJ, né? Ou seja, falando, gente, eu tenho clientes que estão cumprindo medidas de segurança, né? Dentro desses hospitais psiquiátricos e que não tem condição de sair. Eu sou defensor desse cara, mas esse cara não tem como conviver em sociedade. Eu não tenho como fazer o tratamento psiquiátrico desse cara no hospital do SUS. Imagina você, você pega uma fila pra ser atendido no hospital do SUS, pra fazer uma cirurgia, pra ter um atendimento psicológico, e a gente sabe como é precária, se o SUS já é precário de maneira geral, ele é mais precário ainda no atendimento psicológico. E você que sofre com algum problema psicológico e precisa do SUS, sabe muito bem do que eu tô falando. É uma estrutura absolutamente precária. Agora, imagina você passar por essa fila imensa, passar por essa precariedade, pra ter um atendimento, muitas vezes, que deixa a desejar, por falta de estrutura, né? Do hospital psiquiátrico, do hospital comum que tem um atendimento psiquiátrico. Você ainda corre o risco de ser vítima de um crime, porque um sujeito que é um pedófilo, que é um estupor, ou que é um cani compulsivo, vai ser atendido junto de você. E diferente de um hospital psiquiátrico de custódia, não vai ter a polícia lá pra fazer a segurança. Não vai ser um presídio, como é um hospital psiquiátrico de custódia, só que com atendimento psicológico. Vou dar alguns exemplos aqui, só pra vocês terem uma ideia de quem que a gente tá falando. Vou dar exemplos aqui do Distrito Federal. Vamos lembrar, né, que aqui no DF a gente tá falando de 138 presos, mas no Brasil inteiro são mais de 5 mil presos. Mais de 5 mil presos, né? Vamos lá. Adailton Nascimento Neiva é um sujeito que ficou conhecido como maníaco do Novo Gama, né? Aliás, como eu disse pra vocês, muita gente que cumpre medidas de segurança fica conhecido como maníaco do não sei o que lá, porque é maníaco, tem mania, né? Só que tem uma mania que leva ele a cometer crimes, né? Tem muita gente, a maior parte das pessoas que tem mania não cometem crimes. Cidade do entorno do Distrito Federal, né? O pessoal que tá aqui no DF conhece o Novo Gama. Neiva, ele confessou, ele confessou, ele chegou e se abriu. O que o criminoso comum faz? Ele comete um crime, ele se esconde, ele foge, né? Ele tem consciência de que cometeu um crime, ele sabe que fez uma coisa errada, e aí ele desaparece, e aí ele não quer ser punido. Só que o que um criminoso com problemas psicológicos faz? Ele não tem essa questão, ele não tem o freio moral, muitas vezes ele não sabe que aquilo que ele tá fazendo é errado, ou ele sabe que tá errado, mas ainda assim não consegue parar, é um sujeito compulsivo. Por isso, muitas vezes, essas pessoas confessam, chegam na delegacia e falam que cometeram aquele crime mesmo, porque tem problemas psicológicos. Então vamos lá. O sujeito que foi conhecido como o maníaco do Novo Gama, confessou ser o autor de 10 assassinatos, de matar 10 pessoas, que vitimaram mulheres, crianças e um bebê. O sujeito matou um bebê. E ele também, além dos 10 assassinatos, estuprou 3 mulheres. Esse sujeito vai ser solto. Gabriel Lima Braga matou o pai e a mãe em Vicente Pires em 2018. Ambos foram esfaquidos enquanto dormiam. Ele tava absolutamente surtado, ele chegou a se apresentar como o demônio para os policiais militares, ele chegou pra PM e falou, eu sou o demônio. E os PMs foram lá e prenderam ele. Gilberto Pinto, policial militar, que ele usava a arma da corporação, da PM, pra ameaçar e pra estuprar mulheres. E pra terminar, Júnior Silva Souza, um homem que matou a namorada, lembra que eu falei que a gente ia soltar um cambal? Ele matou a namorada e comeu o coração dela. É assim, gente, a gente tá falando dos criminosos mais perigosos do país que vão ser soltos. Aí você fala, pô, Kim, mas cadê a boa notícia que você prometeu no início do vídeo? A boa notícia é que eu protocolei um projeto de decreto legislativo que tem o poder de acabar com essa resolução do CNJ, ou seja, de manter os hospitais psiquiátricos de custódia como os médicos defendem, o Conselho Federal de Medicina defende, a Associação dos Médicos do Brasil defende, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, aqueles que mais entendem do assunto estão defendendo, como setores da OAB estão defendendo, como o Ministério Público, o CONAMP, está defendendo, como diversos setores do próprio Judiciário também estão defendendo a aprovação deste PDL. E eu consegui o número de assinaturas necessárias, ou seja, mais de 257 assinaturas de deputados pra gente ter a urgência urgentíssima desse PDL aprovado. Agora, essa urgência precisa ser pautada pelo Presidente da Câmara dos Deputados. Eu estou fazendo o meu trabalho aqui, conversando com todos os líderes partidários pra que no Colégio de Líderes, que é onde eles decidem a pauta junto com o Presidente da Câmara, seja pautada a urgência e o mérito desse projeto de decreto legislativo pra gente acabar com essa resolução do CNJ. E, gente, eu estou muito assustado, porque eu praticamente só vejo eu falando sobre esse assunto, e é um assunto que mereceria estar em todos os jornais de televisão, em todas as rádios, em todos os jornais impressos. Eu vi isso em dois jornais impressos de toda a mídia, fiz um monitoramento aqui pra saber onde é que isso estava sendo discutido, né? Eu vi isso em dois jornais impressos. Não vi em nenhuma rádio, não vi em nenhum canal de televisão. Por isso, eu peço pra que vocês espalhem esse vídeo o máximo possível primeiro, pra gente conseguir convencer os líderes partidários e o Presidente da Câmara dos Deputados a pautar esse projeto o mais urgente possível, que os criminosos já estão aí soltos. Começa a soltura 15 de maio, já começou. Então, nós precisamos aprovar esse projeto e, pra além disso, conscientizar a maior parte da população brasileira que não sabe disso, porque isso não está sendo divulgado pela grande imprensa, nem pela pequena imprensa, seja por ignorância, porque a maior parte das pessoas realmente não sabe que essa resolução do CNJ saiu e já está entrando em vigor, seja por concordar com essa resolução e não querer dar visibilidade pra ela, porque sabe que a população vai ser absolutamente contrária. Então, eu estou contando muito com vocês pra compartilhar e espalhar esse vídeo o máximo possível. E aí E aí E aí E aí E aí